Gustavo, bom dia. Você teve várias propostas, alguns times interessados na sua contratação, e nessa disputa aí ficou entre Ponte Preta e Botafogo. Qual motivo que fez você optar pelo Botafogo e não assinar com a Ponte Preta, já que outros três jogadores que atuaram com você esse ano na Inter de Limeira estão acertando com a Ponte? Por que você optou pelo Botafogo? Bom dia, acho que fico feliz de ter recebido algumas propostas, acho que vim fazendo um grande trabalho. A relação de escolher o Botafogo foi pela grandeza, pela camisa do clube, e o Botafogo veio com um projeto ambicioso também para a competição. Junto com a minha família a gente decidiu escolher esse projeto, peguei informações com alguns companheiros que já atuaram, já atuaram, falaram bem do clube. Então, acho que foi pelo projeto, pela grandeza do clube, e pela ambição que o Botafogo vem na temporada. O Checha, bom dia. Sou o Luiz Augusto, da Rádio CBN aqui de Ribeirão. Você, ao longo da sua carreira, por diversos clubes que você passou, você já foi apresentado como volante e também como meia, até também na sua origem no Botafogo do Rio. E que você falasse um pouquinho sobre essa sua função que você exerce, o Leandro Maciel machucado, vai passar por cirurgia, a sua volta o ano que vem, e muita gente coloca você como substituto do Leandro Maciel. Pela sua característica, você é mais um jogador de marcação, mais um jogador que ajuda na frente. Qual que é a do Gustavo Buchecha aqui no Botafogo? Bom dia. Primeiro, desejar boa recuperação para o Leandro, ainda não conheci, mas já passei por essa lesão, não sei quanto é difícil. Eu me considero um jogador de bom passe, boa marcação também. Hoje eu acho que consigo atuar em todas as posições do meio campo, acho que eu evoluiu, o futebol também evoluiu bastante, mas eu me considero um jogador de boa marcação, de boa chegada na área, espero aqui poder desempenhar o melhor papel possível. Mais volante também? Acho que os dois, mas hoje os mais volante. Puchecha, primeiramente seja bem-vindo ao Botafogo. Quando o Botafogo anunciou a sua contratação, eu conversei com o Bajo, vocês jogaram juntos no Novo Horizontino, ele até lembrou que deu um passo para você fazer um gol contra o Grêmio, e ele falou sobre o entrosamento que vocês têm, quanto ajuda chegar num clube onde você já tem jogadores que você conhece, que você já sabe como joga, isso facilita na adaptação? Sem dúvida, o Bajo a gente já se enfrentava algumas vezes no Rio, tive a felicidade de jogar com ele no Novo Horizontino, acho que com certeza, acho que quanto mais gente a gente conhecer, acho que fica um pouco mais fácil para mim, que estou chegando agora, também para conhecer o trabalho do professor, mas acho que a gente vai ter tempo, tempo de adaptação, de conhecer outros companheiros também, desejar agora uma boa volta para o Bajo também, para a gente poder estar representando a camisa do Botafogo da melhor maneira. Gustavo, sete anos atrás, na sua estreia pelo Botafogo do Rio, contra o Macaé, se não me falha a memória, você sofreu uma lesão grave, e que ficou afastado mais de um ano do futebol. Essa foi a pior passagem sua até agora, onde você obteve forças para superar essa situação, era jogo de estreia, e um jogo importante para você, sete anos atrás, de lá para cá, teve situações semelhantes a essa que você passou, ou esse foi o momento mais delicado da sua carreira? Sem dúvida, foi o momento mais difícil, era uma estreia de campeonato, minha estreia, onde eu estava com uma ansiedade muito grande de querer jogar, naquela época a gente vinha, o Jair era o treinador, e a gente vinha tendo bastantes oportunidades, nós da base, e infelizmente no meu primeiro jogo eu acabei me machucando, sem dúvida foi a pior experiência que eu tive no futebol, mas de lá para cá eu graças a Deus consegui recuperar, tive o apoio da minha família, da minha esposa, na época eu ainda não tinha filho, mas eu tinha muita gente ao meu redor aqui, que me dava bastante força para poder recuperar, então foi um momento difícil, mas a gente sabe que infelizmente no futebol isso acontece, mas hoje, daquele ano para cá, graças a Deus eu pude me recuperar e está desempenhando um bom trabalho. O Buchecha, eu queria te fazer uma questão fora do Botafogo, mas que é do ambiente do futebol, infelizmente, a gente viu nos últimos dias o depoimento, mais um desabafo do Vinícius Júnior, por tudo que ele está passando lá na Espanha, com episódios de racismo que são lamentáveis, e não sei se você conhece ele, por ser carioca, por ser lá do Rio de Janeiro, mas como é que você tem visto tudo isso, esses episódios que infelizmente ainda acontecem muito, e se você já passou por algo desse tipo, como encontrar forças para superar tudo isso, para que você possa fazer, como ele falou, o que ele quer fazer, que é jogar bola e se preocupar apenas em jogar bola. Cara, como ele disse, a gente só quer jogar o nosso futebol, mostrar o nosso trabalho. Eu passei por uma situação em 2019, se eu não me engano, pelo Botafogo, numa partida contra o Juventude, que houve esse episódio de racismo comigo, acho que é difícil a gente falar, acho que enquanto a gente não tiver a punição severa, tiver uma punição firme, acho que não vai acabar, infelizmente. Acho que o Vinícius também sofre bastante na Espanha com isso, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, vem acontecendo diariamente com ele, e acho que ninguém faz nada. Mas eu acho que se a gente se juntar, se a gente colocar a força dos atletas, porque nós somos muitos jogadores de futebol, a gente pode ter essa união para ver se a gente consegue acabar com isso. É um torcedor, mas a gente se identificou na hora, se eu não me engano, ele acho que nem pode entrar mais no estádio lá, uma coisa tipo assim. Buchecha, você chega ao Botafogo não para jogar na mesma função, ou talvez jogar também, mas para suprir a ausência do Maciel, que vinha sendo o grande destaque do Botafogo. O quanto isso aumenta a pressão, entre aspas, já que você vem para uma posição de um jogador que vinha performando bem e que era muito querido pela torcida, você acha que isso aumenta a pressão? E como é que você lida com essa situação de chegar com a responsabilidade de resolver uma posição aqui no Botafogo? Olha, a pressão de estar jogando no Botafogo já é grande, então, a gente já, que é jogador, a gente está acostumado com esse tipo de pressão, mas eu assisti alguns jogos do Leandro, vi que era um grande jogador. Uma responsabilidade boa, acho que eu tenho que assumir essa responsabilidade, claro, chego agora, é um trabalho diferente do professor, tenho que me adaptar, pedir um pouco de paciência para o nosso torcedor também para poder entender o começo, que é um pouco gradativo, mas a gente vai ter tempo de adaptação, espero poder representar e dar uma melhor maneira.